O que é o apostolado? Apostolado. O que faz um apóstolo? Nós tanto ouvimos falar na Igreja Católica sobre os apóstolos, ou então os missionários que fazem apostolado. No dia de hoje, o professor Plino Correio de Oliveira tratará sobre esse tema. O apostolado. O apóstolo, o apostolado. E depois ele mostrará como no mundo de hoje nós podemos ser apóstolos. Apóstolos do Divino Rei, apóstolos da Rainha das Rainhas, que é a própria Nossa Senhora, que deseja conquistar o mundo para seu Imaculado Coração, para que o Reino de Deus realmente se estabeleça nesta Terra. O céu se una à terra e a terra suba até o céu. Vamos ouvir as palavras do professor Plino neste momento. O que é que vem a ser propriamente apostolado? Qual é o sentido da palavra apóstolo? Quando nós analisamos esse sentido, nós já temos uma primeira noção do que é a beleza do apostolado. O apóstolo é o enviado, é aquele que é enviado por quem? É enviado por Deus. E, portanto, o apostolado é exercer uma missão para a qual nós fomos enviados por Deus. Envia para quê? Porque enviou para quê? Eu estou aqui fazendo o quê com os senhores? Todo sábado, pela graça de Deus, eu estou aqui conversando com os senhores. O que é que eu quero com isso? Eu quero dois fins imediatos. Quais são os dois fins imediatos? Eu tenho em vista, em primeiro lugar, que os senhores sejam bons católicos, apostólicos romanos, portanto, contra-revolucionários aqui na Terra, para ajudarem a TFP a esmagar a cabeça do demônio. O que quer dizer isto? Para derrotar a revolução que atualmente reina no mundo e para estabelecer o reino de Nossa Senhora. O mundo tem um rei. Nós queremos derrubar esse rei. Esse rei é Satanás. Nós queremos substituir esse rei por uma rainha. Essa rainha é Nossa Senhora. Cada um dos senhores que entra aqui na TFP, cada um dos senhores ajuda a derrubar o rei e a implantar a rainha. Implantar o domínio da rainha. Agora, ajuda de que jeito? E ajuda para quê? Qual é o fim? Por que? Por que é que eu quero derrubar o rei? Por que é que eu quero alçar essa rainha? Em última análise, eu quero derrubar o rei e alçar essa rainha para a maior glória de Deus neste mundo. Nós somos obra de Deus e o normal para dar glória a Deus é que nós nos voltemos a Ele e que nós lhe rendamos homenagem. Como é que se faz isso? Cumprindo a vontade dEle por amor a Ele. Isso é glória. Então, nós queremos que o mundo criado por Deus dê glória a Deus. Alguém dirá, mas doutor Plínio, eu não pensei que apostolado fosse isso. Eu pensei que apostolado fosse converter um irmão, um primo, um amigo, um conhecido, fosse uma ação individual. O senhor está apontando uma coisa diferente. É uma ação coletiva. Uma ação pela qual um grupo de homens quer converter uma humanidade inteira. O senhor acha que isso é apostolado também? Eu digo que isso é apostolado com a maiúscula. Mas, evidentemente, é a maior glória que os homens podem dar a Deus, todos eles juntos, é converter-se a Deus e cumprir a vontade de Deus. Então, nós queremos que esse mundo que vive na desobediência à vontade de Deus, na afronta contra a vontade de Deus, que esse mundo, pelo contrário, se volte a Deus e que obedeça a Deus inteiramente. O apóstolo agora é enviado por Deus por quê? No que é que está o chamado do homem, no que é que se prova que o homem é enviado por Deus para fazer esse conjunto de coisas? Bem, os homens são chamados por Deus, provas que eles são chamados da seguinte maneira. O modo seguro que o homem tem, mais do que qualquer revisão, mais do que qualquer revelação, mais do que qualquer anjo, o modo seguro que o homem tem de conhecer a vontade de Deus é conhecer o ensinamento da Igreja Católica e seguir. Porque a Igreja Católica é a Igreja de Deus e o que ela ensina é ensinado por Deus. Ora, a Igreja ensina que nosso Senhor Jesus, que, aliás, está no Evangelho repetidas vezes, quantas vezes, está em todo o Novo Testamento, no Antigo Testamento, ensina que nós devemos amar o nosso próximo. Devemos amar a Deus, antes de tudo, sobre todas as coisas. E devemos amar o nosso próximo por amor de Deus. E suposto, nós, para amarmos o nosso próximo, o que é que devemos fazer? antes de tudo, tratar de salvar a alma dele. Tratar de evitar que ele cometa pecados na terra. Pelo contrário, pratica a justiça de virtude e tratar de que ele vá para o céu. E Deus quer isto de todos os homens. Ele quer que cada homem faça apostolado. trate de salvar outros. Trate de salvar outros. Logo, todo homem é um apóstolo enviado por Deus para salvar os outros. isso vem a ser apostolado. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Comente e compartilhe com seus amigos.